Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrício, professor do Instituto Federal Campos Suzano. Vou falar um pouco dentro da disciplina de processos químicos industriais sobre representação gráfica e fluxogramas. Bom, dentro do processo industrial, é comum nós termos entradas e saídas de fluxos envolvendo matérias-primas, recursos e saídas de produtos, resíduos. Isso é muito comum, seja num processo químico ou num processo físico. E o que é interessante saber é que é possível representar isso de forma esquemática, mais simplificada, sobre um complexo industrial. Essa forma de representação é a representação gráfica e ela é uma sequência coordenada de operações unitárias que expõe aspectos básicos ou complexos sobre o processo. Geralmente indicamos pontos de entrada e pontos de saída, que podem ser, por exemplo, fluxos de energia, informações sobre vazões auxiliares do processo, entradas de insumos, entre outros. Os três principais tipos de fluxogramas ou diagramas utilizados em um processo são, primeiramente, fluxograma de blocos ou também conhecido como diagrama de blocos. Isso é uma representação mais simplificada do processo, onde utilizamos blocos ou caixas ou até mesmo retângulos seguidos de setas que demonstram qual é a sequência do processo. Depois nós temos o fluxograma de processo, ou mais conhecido como PFD, a sigla em inglês. Ele vai dar mais informações com mais detalhes sobre o processo industrial, por exemplo, volumes, massas, informações sobre vazões, além de detalhes sobre cada um dos equipamentos ou operações unitárias. Em seguida nós temos o fluxograma de tubulação ou de instrumentação, algumas vezes também conhecido como fluxograma de automação, com a sigla PID. Ele tem informações mais específicas, por exemplo, indicando onde se encontram válvulas de controle, medidores de vazão, medidores de temperatura e de pressão. Isso auxilia na identificação de qual ou quais etapas do processo são automatizadas. Bom, falando mais sobre o diagrama de blocos, ele é uma representação, como eu disse, mais simplificada, onde utilizamos retângulos e setas para indicar a sequência do processo. Os retângulos são geralmente para indicações de operações unitárias ou equipamentos de processo. E as setas vão indicar entradas de matérias-primas e reagentes ou saídas de subprodutos, produtos e resíduos. Para a gente poder exemplificar a elaboração de um fluxograma ou diagrama de blocos, podemos utilizar vários softwares. Aqui eu tenho até um exemplo que a gente pode fazer como proposta de atividade. E aqui, no caso, eu vou utilizar o Excel para ilustrar como fazer isso de uma forma simplificada. Pessoal, para a gente fazer um diagrama de blocos simplificado utilizando o Excel, a gente vai começar fazendo o seguinte. Clicando aqui no ponto superior à esquerda, selecionando todas as células, eu vou taxar isso de branco, o fundo branco, como vocês podem ver. Em seguida, eu venho em Inserir, Ilustrações, Formas, e aí eu escolho aqui o retângulo. Vou desenhar um retângulo aqui. Posso escrever aqui Operação 1 ou Etapa 1. Em seguida, eu clico, escolho aqui uma seta de linha. Começo aqui indicando qual que é a minha sequência do processo. Já fiz uma seta. Clico novamente em um bloco, em um retângulo. E vou desenhar aqui, também na sequência, como digitando internamente Operação 2 ou Etapa 2. Certo? Para ficar ainda mais certinho, o que eu posso fazer? Eu posso clicar nesse primeiro retângulo que eu criei, Ctrl-C, Ctrl-V. Por que eu faço isso? Porque eu mantenho exatamente o mesmo tamanho, a mesma dimensão do bloco. E aí eu posso seguir com a sequência aqui. Utilizando, por exemplo, venho aqui novamente em Formas, setas que fazem este percurso aqui, por exemplo. Elas acompanham o meu desenho. Ok? Espero ter sido esclarecido como fazer um diagrama de blocos utilizando Excel. Obrigado. Bom, agora vamos falar do fluxograma de processo, ou mais conhecido como PFD, do inglês Process Flow Diagram. Esse tipo de fluxograma é muito utilizado, é o mais utilizado por todos, na engenharia, na indústria. E ele é muito útil para depois facilitar a aplicação de um balanço de massa e energia do processo, a fim de analisar esse balanço de massa e energia e propor melhorias no processo, por exemplo. É uma das utilizações desse tipo de fluxograma. Geralmente ele vai trazer tabelas técnicas com dados mais apurados do processo, dados operacionais. Aqui, por exemplo, eu tenho um fluxograma, um PFD, onde eu tenho entradas. Como vocês podem ver, apesar de não estar tão nítido, eu estou falando sobre a entrada de vapor, as diferentes condições, em uma torre de destilação. Essa torre, a imagem central, é uma coluna de destilação, onde eu tenho, por exemplo, a entrada de vapor para aquecer com certa pressão, uma certa vazão. Eu tenho colunas auxiliares ali para um reboiler, saídas de fluidos, seja na forma gasosa, seja na forma líquida. Então, é um fluxograma com bastante informação. Quando eu tenho muitos detalhes assim, eu preciso de uma tabela que vá auxiliar nas informações apresentadas. Aqui eu tenho um outro exemplo, que mostra, por exemplo, uma bomba, uma bomba de transferência. Eu tenho o código dessa bomba, esse primeiro exemplo é o P201. P de bomba em inglês, 201 é a sequência da bomba, o número dela. Geralmente, a gente chama isso de TAG, em inglês, T-A-G, TAG. Depois eu tenho uma bomba abaixo também, a P504, né? Tenho indicando aí a entrada no processo. Esse outro bloquinho, que é o mixer, M08, é um misturador. E depois eu tenho uma setinha à direita, indicando que está enviando essa corrente para o reator, o R102. Abaixo, eu tenho uma tabela, justamente, que poderia dar mais detalhes dos pontos, por exemplo, 1, 2, 3 e 4, informando pressão, temperatura e a vazão volumétrica. Nas condições normal, máxima ou mínima, né? Porque eu tenho que ter a condição normal, seria operacionalmente a melhor opção, mas eu posso ter, por exemplo, determinar um limite máximo ou um limite mínimo, para que ela opere. Então, são informações que podem vir, por exemplo, auxiliando o PFD. Aqui eu tenho um outro exemplo de um fluxograma de processo. Aqui está indicando, basicamente, os equipamentos utilizados. Então, eu tenho uma coluna interna, eu tenho tanques, eu tenho bombas, tem uma série de indicações aí. Aqui está de forma mais ilustrativa, com cores. Aqui eu tenho um outro PFD, com mais detalhes. Aqui, no caso, é do processo de produção do biodiesel. Então, eu tenho indicando misturadores, compressores de gás, resfriadores, trocadores de calor. Geralmente, todos acompanhando a sua respectiva sigla, né? E a sequência aí das setas indicando o fluxo da minha matéria, né? Bom, em seguida, o fluxograma de tubulação e instrumentação, ou PID, também utilizado para automação, vai indicar, de forma especificada, onde está o meu controle automático do meu processo, indicando linhas auxiliares, secundárias, quais equipamentos vão estar sendo operados automaticamente. Aqui eu tenho uma imagem de um PID, no caso de uma destilação de benzeno. Então, tem informações muito detalhadas com esses tags, né? Indicando os pontos de controle, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, PT. Então, em inglês, é Pressure Transmitter, né? O transmissor de pressão. Ou tenho, por exemplo, um TI. TI é Temperature Indicator, ou Indicador de Temperatura. Então, tem informações sobre formas automatizadas de operar, por exemplo, um tanque. Se eu vou fechar ou abrir uma válvula em determinado momento. Então, eu consigo visualizar isso num PID, num fluxograma de instrumentação e tubulação. Aqui eu tenho um outro exemplo, talvez com um pouco mais de nitidez. Indicando o T101, por exemplo, é o tanque 101. Então, eu tenho todos os que tem indicado nele. Eu posso medir temperatura, eu posso medir pressão, a vazão de entrada, etc. E assim, por exemplo, o V104 é um vaso, né? Provavelmente pode ser um reator, onde ele é indicado pelo número 104. Também tem outros controles nele. Ok? Aqui um outro exemplo também. Semelhante àquele da bomba de transferência. Mas aqui, por exemplo, eu tenho a indicação do instrumento, né? E esse instrumento geralmente é operado com entrada de ar comprimido. Então, são informações de processo aí, ilustrativos. E também é muito comum utilizar esses símbolos, né? Como vocês viram aí no fluxograma. Então, tem os desenhos, os tipos de válvulas, né? Válvulas borboleta, válvula globo, válvula hidráulica, pneumática, etc. Todos têm sempre um símbolozinho diferenciado. E às vezes o nome recebe em inglês mesmo. Então, eu tenho várias imagens indicando válvulas, trocadores de calor com seus símbolos, bombas, turbinas, são símbolos utilizados em fluxogramas de processo. Ok? Muito obrigado.